cordilheira dos andes chile e eu estou aqui posso falar que não foi fácil chegar até aqui mas eu vim posso falar também que quando você tem um sonho você tem que correr atrás dele às vezes você não pode dar bola para opinião de outras pessoas que só querem que você se fere elas não tem coragem não conseguem e querem atrapalhar o sonho posso dizer que eu vim aqui não foi nada fácil mas aqui eu estou simplesmente o visual é fantástico pessoal fantástico fantástico é incrível essa cordilheira beleza tudo de bom para vocês aí